Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caralho, luz branca, fortuna. Caraca, olha o outro ali, taradão. Olha o outro ali, ficaram doido, mano. Caralho, esse cara é muito difícil, velho. Vamos ver quantas vezes eu vou morrer pra eles aqui. Caraca, eu não vou conseguir matar esse cara aqui, não. Caralho, esse cara não dá pra matar, ó. Caralho, esse cara não dá pra matar, ó. Ahem, ahem. Ah, aquele outro maluco ali. Caraca, que jogo difícil. Quer dizer, não é difícil. Tem que jogar com calma, velho. Tem que jogar com calma, não adianta jogar desesperado. Não adianta. Tem que ser no talento. Ó, esquivou. Bateu. Esquivou. 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 Bateu. É só se focar no movimento dos caras. Tem toda uma preparação. Ele faz aqui, ó. Se fizer o combate de qualquer jeito, vai morrer. Não adianta. Se combate de qualquer jeito, vai morrer, irmão. O jogo é bonitinho, mas não é facinho, não. O jogo é bonitinho, mas não é facinho, não. O lugar. O barulho. Eu já passei por aqui. Não lembro. Acho que não. O barulho. Não sei o que que é isso. Mas é 1 de 3, tem uma parada aqui. Não, pra que que eu quero isso? Sai. Como é que eu tiro? Não, eu quero tirar, mano. Não, porra. Escondida, né? Dá uma escada ali, mas eu vou aqui. Tem um grandão aqui. Tá bom, né? Caraca, mano. Caraca, quase. Eu achei que eu tinha morrido. Eu tenho que voltar urgente naquela... Naquela fogueira lá. Eu não sei o que isso aqui fez. Eu não sei onde dá aqui. Opa, ó. Balzão. Cara, eu não vou tomar essa poção agora, não. Dá pra vir pra cá. Dá pra vir pra cá. Eu vou andar aqui, mas se tiver inimigo, eu vou voltar. Ainda não domina o combate desse jogo. Então, seguir com o life que eu tô. Isso aqui, o life, qualquer encostãozinho que eu denho em inimigo, eu morro, pô. Cara, não tô enxergando nada. O que é isso aqui? Tem essa parada aqui. Cordinha pra descer. Tocar, bater. Ok. Tocar, bater. O que que isso quer dizer? Não posso escolher. Então, não sei. O que que tem que fazer? Ah, curiosidade nesse jogo aqui dá recompensas, hein? Cara, eu tô descendo aqui, mas se... Tem inimigo ali, eu acho. Eu não posso lutar, senão eu vou morrer. Vou só ver se tem fogueira aqui. Tá bom que esses bichinhos aqui são fáceis. Cara, eu não sei pra onde eu tô indo, não. Cara, eu tô gostando do level design desse jogo, hein? Tá maneiro. Tá maneiro. Só queria achar uma fogueira. Se estiverem ouvindo barulho, aí é meu vizinho que decidiu... Fazer barulho. É muito difícil pra ele ficar um dia sem fazer barulho. Não dá pra entender nada, mas eu voltei pro início aqui, né? E aqui eu sei que tem um lugar pra... Aqui eu tô no início, né? Cadê? Aqui. Lá no início aqui eu sei que tem uma fogueira. Mas eu não sei pra onde eu tenho que ir. Vou olhar onde eu tenho que ter acessado esse lugar aqui. Floresta. Cara, eu vou ter que dar uma maior voltão, é isso mesmo? É isso mesmo? Cara, mudou alguma coisa aqui, porque eu já tinha acessado essa parte. Mas eu não tinha vindo pro... Ah, aqui, ó. É desperdício de tempo ficar arrancando mato, porque... Não é igual no Zelda, que você tem moeda dentro do matinho. Tá, se eu preciso de algum lugar pra... Ah, aí trolou, velho. Como é que eu desço ali? Ah, não. Ele tá em cima. Esse aqui é aquele primeiro lugarzinho que eu entrei, que eu achei, acho que o galho. Agora, a gente consegue vir pra cá. Mas... Eu não quero vir pra cá agora, não. Confuso aqui. Não lembro desse lugar aqui, não. Opa, tem uma escada aqui, ó. Mausada. Será que eu morro na água? Ah, não dá nem pra entrar. Ah, não dá nem pra entrar. Aqui, beleza. Não consigo entrar na água. Vamos conseguir ir pra ali. Tem alguma coisa aqui. Tem uma passagem. Caralho, o level design desse jogo é muito da hora, velho. Não tô entendendo nada disso aqui. Não consigo passar pra lá. Opa. Opa. Velho, eu tô ficando impressionado com esse jogo, mano. O jogo é cheio de detalhes, cheio de caminhos escondidos. Só que se tiver inimigo aqui, eu tô lascado, cara. O que é isso aqui? Opa. Opa. Não sei o que é isso. A estátua aqui. Não consigo andar pra cá. Não consigo ir pra cá. Se eu descer aqui. Antigo cemitério. Vamos subir aqui pra gente ver. Ah, tem um telescópio aqui. Tá, no máximo que eu consigo ver. Tudo embaçado. Beleza. Esse aqui é o bom que quando eu corro, eu não gasto estamina. Aqui era o outro caminho que eu faria. Agora eu não tô entendendo o que que é aquilo ali. Aqui deve ter alguma coisa secreta, velho. Aqui é raso. Dá pra passar. Eu tô explorando aqui por acaso, tá? Porque, na verdade, eu só tô procurando um lugar pra eu me hilar. Parece ser um lugar morto. Não tem inimigo aqui. Só foi o caralho, o fantasmão, velho. Caralho, bicho. É rápido pra caralho. Eu vou morrer, velho. Caralho, vou embora daqui, mano. Muito rápido. Ele tá vindo atrás de mim, mano. Tá vindo atrás de mim, mano. Que porra de lugar sinistro, velho. Assim, não parece ser difícil lutar com ele, não. Não sei qual é a resistência dele, mas... Com esse life aqui não dá. Eu tomo um tiro daquele ali na cara, já era. Vou voltar pra cá, que é a melhor coisa. Aqui eu não consigo entrar. Não queria fazer esse caralho. Aqui é aquele lugar cheio de inimigo, cara. Não é? Ou não? Ah, não. Aqui acho que é o início mesmo. Então, se aqui é o início, tem uma fogueira... Ou é pra baixo ou é pra cima. É pra cá? Aqui, porra. Gente, ali. Vou botar com essa galera aqui. Abrir esse caminho aqui. Eu agora posso vir pra cá. O cara tem muita coisa pra explorar, cara. Galera, então é isso. Essa foi a nova parte aí, novo episódio da campanha de Tunic. Eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Valeu!